Olá pessoal, nesse período de eleições é importante ficar muito atento às propostas dos prefeituráveis. Na área de mobilidade urbana, o blog Mobilidade Urbana está disponibilizando as 10 eleições do caderno Fórum Desafios para o Trânsito do Amanhã. E lá o internauta vai poder acessar tudo o que foi discutido no fórum, inclusive com muitas propostas de melhoria da mobilidade, de melhoria do nosso trânsito. E será possível também imprimir o material, mandar por e-mail, baixar por download, enfim, ter o acesso a um documento que é importante para que a gente possa, inclusive, ter mais subsídio para cobrar dos prefeituráveis. Então é isso, é só acessar o nosso blog.